Salve galera, Jusubzer na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons, e no vídeo aula de hoje estarei ensinando para vocês como remover o fundo de uma imagem no sistema operacional Android de uma forma totalmente automatizada. Para isso vamos precisar de um programa chamado Ultimate Background Eraser. Lembrando que esse app ele é pago, eu tenho 100 licença dele aqui no canal, estarei deixando na descrição do vídeo, você vai clicar lá e baixar, sem primeira pessoa vai ter de graça, se não quiser vai ter que comprar ou utilizar o app de graça do Play Store, estarei deixando o link também para você baixar no Play Store. Vamos lá, já ao iniciar o app você vai ter três opções aqui, na verdade duas, isso aqui é informações, isso aqui é informação. Você tem a opção já de tirar uma foto com a sua câmera ou buscar na sua memória interna do seu aparelho ou memória externa. Eu vou procurar uma imagem aqui e daqui a pouco estarei de volta. Essa já é a interface aqui de usuário, beleza? Para começar com uma imagem aqui de fundo único que eu coloquei um fundo verde, para isso, para remover esse fundo é bem simples, nós vamos aqui embaixo, dá um clique em Auto, selecionou automático aqui com essa mira aqui, você vai escolher qualquer como é uma área de comum, que eu vou escolher qualquer lugar, menos a área onde está a moça, menos a moça. Vou escolher qualquer área, vou soltar o dedo, ele vai remover, não viu nada, né? Então vou mudar aqui, pronto, viu só como removeu bem? Veja que ainda tem alguns vestígios aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom, não pegue, não mexa na imagem que ela está aí não, senão o programa vai recortar ela achando que você quer remover. Então vem aqui embaixo no zoom, sempre onde está escrito, você vai clicar. Pronto, selecionou o zoom, vem aqui, aumenta, deixa ela de acordo aí. Veja que eu tenho aqui a opção verdinha, está vendo? Uma parte verdinha, eu vou dar um clique uma vez no Auto e vou selecionar com a mira, pronto. Agora é um pouco mais complicado, né? Porque veja que na beirada dela aqui, tem verde ainda. Então o que nós vamos fazer? Isso é bem simples, vamos utilizar a ferramenta manual. manual, pronto, em manual, deixa eu alterar um pouco aqui, vou aumentar o tamanho, vou colocar isso aqui mais embaixo para que eu possa vir. Pronto, agora você vai vir levemente aqui, sobre essas bordas, está vendo? Deu um erro ali, veja que deu um erro. Então você pensa, deixa eu fazer o que eu queria, aí, errei. Então o que eu vou fazer? Está vendo isso aqui, olha, isso aqui você pode voltar, olha, um erro. Está vendo aqui a quantidade de erro que eu posso voltar, no caso 6. Então eu vou clicar no último aqui, olha. Está vendo só? Impressionante, né? O app é muito foda, muito bom. Ainda está muito longe aqui. Essas linhas aqui, você não precisa ser perfeita não, porque o app, deixou mais uma vez aqui, ele tem outra coisa aí, olha, espetacular que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco. Uma coisa espetacular para te remover esse borrão aí. Pronto, eu não vou remover muito não, senão vai demorar muito para o vídeo aqui, eu já estou sem paciência. Tá, veja que sobrou algumas alinhas verdes aqui, ainda ficou feio. Está vendo? Essa imagem não ficou profissional não, ficou vazio. Isso é bem simples, você vem aqui em cima, clica no ver. Tá, agora você não precisa ir daquela frescuragem não, agora não tem zoom não, você pode ser mesmo dar o zoom aí, tá? Com a sua mão normal, agora não precisa ficar clicando em nada. Vou deixar ela mais ou menos aqui. Veja que não ficou bem, as bordas estão bem feias. Então, aqui embaixo, está vendo essa numeração aqui? Aqui é para você ocultar as bordas. Vamos clicar no 1, observa a imagem. Cliquei no 1. Não observou muita coisa não, não mudou nada, né? Então, vamos no 2. Veja, olha só que espetacular. Se eu colocar no 3, está vendo? Não pode ficar muito exagerado, não só fica feio. Aqui ainda ficou meio feio ainda, mas eu não vou estar removendo, só vai demorar. Geralmente, eu gosto, quando eu tenho mais tempo, eu gosto de deixar sempre no 2. E vou dar um Vzinho, vou marcar. Aparece 3 opções no final. Para salvar em JPEG, que é irrelevante, né? Já que você vai tirar o fundo de uma imagem, não tem necessidade de salvar em JPEG, porque o JPEG vai adicionar um fundo branco ou sua imagem. PNG, que vai deixar o fundo transparente e adicionar o fundo, que é o que eu vou fazer. Adicionando o fundo, deixa eu aumentar ela aqui na minha tela, para ficar bem bacana. Adicionando o fundo aqui, você pode estar colocando, buscando na sua memória interna, clicando aqui, ou tirar uma foto sua, ou buscar essas que o programa já oferece aqui. Está vendo só? São imagens que já vêm no app, automatizada. Olha só. Observem. Você pode estar controlando ela a qualquer momento. A qualquer momento, você pode estar rodando também. Você pode rotacionar a imagem. Você pode fazer o que você quiser. Você tem controle total. Aqui também, está vendo só? Pode deixar transparente, mais ou menos. Mas o app é muito bom. Você pode estar colocando também os adesivos. Você pode mudar o tamanho desses adesivos. Você pode colocar um texto aí, a hora que quiser, também. Eu não vou colocar não, porque vai agarrar muito aqui. Então, é isso aí, pessoal. Fez tudo isso. Basta dar um clique aqui em salvar. Muito bom o app. Relembrando mais, uma vez, eu tenho 100 unidades desse app pagas. Então, o link para download estará na descrição do vídeo. Obviamente, as 100 primeiras pessoas que baixarem. Passou das 100 primeiras pessoas, obviamente, você vai ter o tempo todo para baixar aí no grupo Play Store. O link para download estará na descrição do vídeo que você está vendo aí. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de sempre. E fui. Não esquece do joinha, não, hein, galera. Valeu. Fui. Fui. Fui.